Mas como eu falei, Dona Mara Menezes, que é uma das fundadoras de Amor Exigente, junto com o Padre Arondo, que a gente sempre vai sentir muitas saudades, mas tem muita gratidão a Deus, está aqui. E hoje a gente a recebe com muita alegria para falar desses 40 anos de história, de transformação de vida, de trabalho, de amor. Alegria. Alegria. Como pode, que eu conheço Dona Mara há 14 anos, cada vez que eu a vejo, ela está mais exuberante, mais alegre e mais sábia. Isso é lindo demais, eu fico muito orgulhosa de ser sua amiga. Acho que é porque Deus faz parte da minha vida de uma maneira muito intensa. É Ele, através de mim ou por meio de mim, que traz essa sabedoria. Que lindo. Meus parabéns, meus parabéns. Dona Mara, seja bem-vinda. Meu amigo ilustre, também ele é presidente do Amor Exigente, vive esse programa. Eu que estou em estado de graça de estar diante de vocês duas. A nossa presidente de honra e da nossa maior divulgadora do programa de Amor Exigente. Do programa Amor Exigente, eu sou fã desse programa e muito grata, viu Dona Mara? Minha filha, e hoje eu quero muito falar com você. Desde a fundação da Rede Vida, eu fui âncora do programa Amor Exigente. Até que a Cláudia chegou e pegou e levou esse programa, que eu pensei, ela é muito melhor que eu. E, ó, como âncora, você não faz ideia. Vejo os programas anteriores a você. Mas, Cláudia, hoje quem vai fazer perguntas sou eu. Você dá licença? Mas, com toda certeza, que responsabilidade, né? Eu sendo entrevistada pela Dona Mara. Queria muito entrevistar você, você, fazendo perguntas que eu acho que todos nós gostaríamos de saber. Eu gostaria e o seu telespectador e os líderes de Amor Exigente também gostariam. Então, eu fiz uma listinha de perguntas. Sua primeira impressão quando chega ao Amor Exigente? Pra você e pra você, qual é? A primeira impressão que eu tive do Amor Exigente, Dona Mara, eu vou falar da impressão lá, presencial, no grupo, tá? Eu fui a um grupo, que era o grupo do Luiz Fernando, lá no Brooklyn. Fui com o meu marido. Tinha várias questões. A gente nunca teve um problema com dependência química, mas tinha questões de comportamento, né? A família estava adoecida por conta da droga do comportamento. Não era nenhuma outra substância. Era o comportamento. E quando eu cheguei lá, eu estava muito machucada, com o coração quebrado mesmo. E querendo que o Ricardo ouvisse tudo e saísse de lá transformado. Essa era a minha intenção. E aí a gente sentou e a gente começou a ouvir todas as conversas. A minha primeira impressão foi que, acho que não é pra mim. Essas pessoas aqui têm problemas tão mais sérios que os meus. Então, acho que não é pra mim. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou fingir que eu tô amando. Porque se ele gostou, eu quero que ele volte na semana seguinte. Porque tudo que eu queria é que fosse pra ele. E aí quando a gente saiu, a gente conversou um pouquinho. Acho que a gente foi uma outra vez. Ele também teve uma impressão assim, acho que não é bem pra gente. E pronto, ele não foi mais. Depois de um tempo, eu voltei o amor adiante sozinha. E aí quer que eu termine? Por favor. Aí eu descobri que o amor exigente não era pra ele. Não era pra Carol, não era pro Gabriel. Era pra mim. E que eu tinha coisas pra tratar em mim e eu precisava fazer mudanças. E eu fiz. Eu era uma pessoa que não sabia. O que eu acabei de falar, não sabia colocar limite. A minha resposta era sempre em cima do muro. Nem era sim, nem era não. Era de forma com que eu ficasse bem na foto. Eu tinha medo de desagradar. Eu tinha medo de desagradar e achava que se eu desagradasse, a consequência ia ser terrível. Aí eu descobri que é porque também não botava fé na capacidade dos outros. Do Ricardo, da Carol, do Gabriel. Aí fui aprendendo no amor exigente. Que quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. A gente diminui o outro. Pensei, ué, por que eu posso ouvir não e eles não podem? Eles não são menos do que eu. Eles podem. E aí no grupo, apoiada de forma instruída e com as minhas metas, eu fui aprendendo a falar não. E fui vendo o resultado disso e o resultado era lindo. E eles se sentiam gratos pela confiança que eu depositava neles. No sentido de, não, daqui eu não faço. Aí eu acho que eles pensavam assim, nossa, que legal. Então ela acha que eu posso. E aprendi que ninguém muda ninguém. A gente é que tem que mudar. Amores, gente, eu sou grata de todo o meu coração. Porque mudou a minha vida. Mudou a história da minha família, Dona Mara. Obrigada. Pra você. Pois é, Dona Mara e Cláudia. Tenho até vergonha de falar. Mas quando eu li o seu livro, Dona Mara, que hoje mora na minha cabeceira há mais de 20 anos, eu não gostei do livro. Eu sei. Porque eu achei que ele era muito exigente. Eu não queria aquela exigência toda pra minha família, pros meus filhos. E aí li, deixei ali, aquilo ficou morando na minha cabeça, mas a hora que a situação apertou mais, que os três meninos e meninas lá de casa começaram a ficar cada vez mais enrolados com o consumo de substâncias. Eu e a Cláudia decidimos ir ao amor exigente. E aí, aos pouquinhos, nós fomos entendendo a proposta. Nós fomos entendendo o seu livro. E aí fomos fazendo as nossas modificações como pai e mãe. E descobrimos uma coisa talvez parecida com o que a Cláudia descobriu. Quem ia precisar fazer as alterações éramos nós dois. Porque nós estávamos sendo pais desfuncionais. Ao querer dar tudo, permitir tudo, ser amigo dos nossos filhos, estávamos causando um grande desarranjo na vida deles. Então, é um programa extraordinário mesmo. Mas talvez, num primeiro momento, ele precisa de um apoio. E tem. Porque quando a gente chega no grupo, né, Cláudia? A gente é tão bem acolhido. E às vezes a gente volta nem tanto pela proposta. Mas a gente já se compromete, a primeira vez que a gente vai ao grupo, como meta, de voltar na semana seguinte. E não é à toa. É porque realmente acho que todo mundo vai dessa forma. Algumas pessoas vão muito quebradas. O que eu vi, né, durante esse tempo todo de amor exigente. As pessoas vão muito quebradas. Então, elas pensam, ai, não, não vai dar certo. Porque todo mundo gostaria de uma pílula mágica. E pílula mágica não existe, mas é um programa que funciona, que dá certo. Eu aprendi uma coisa com o Luiz Fernando. Que foi, claro. O Luiz Fernando me ensinou a fazer reunião de diretoria. Isso eu nunca vou esquecer. A primeira proposta da reunião de diretoria lá em casa, senta, Gabriel, Carolina, Ricardo. É uma reunião de diretoria. Eles acharam graça, acharam que aquilo não ia dar em nada. E a gente fez várias e deu muito certo. E foi muito bom. É um resultado realmente extraordinário. Como a gente precisa disso, né? As famílias precisam voltar a dialogar, né, Cláudia? E os pais precisam aprender a fazer aquele confronto fraterno, né? Que você vai fazendo as correções, mas sem também ultrapassar aquele limite que o seu filho possa ser humilhado, né? Exato. Falando em humilhado... Vamos deixar a dona Mara falar. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Você tem que terminar esse assunto. Uma outra coisa que ao longo dos anos, com a reunião de diretoria e com... Aprendendo, bebendo da fonte aqui de Amor Exigente, eu aprendi, é que a gente também precisa implementar um modelo de gestão mesmo de pessoas na nossa família, né? E fazer uma troca verdadeira com os nossos filhos, individualizada também. De ter um momento com cada um deles separado, sem que toda a família esteja participando, olho no olho, falar, e então, filho, e o que eu tenho feito? Você está entendendo o que é, o porquê que está sendo assim? Como é que você tem recebido isso? Eu acho que também é importante essa troca, né? Porque eu tenho visto com alguns dependentes químicos que chegam aqui, que trazem histórias de dores que foram geradas na infância, e a gente já aprende no Amor Exigente que pai e mãe só faz o melhor que pode. Ninguém tem uma intenção de ser o pior pai do mundo, né? Ou a pior mãe do mundo. Então, se a gente está consciente dessa educação, eu acho que também fazer essa troca. Sabe? Como é que você tem recebido isso? Mas tem que estar adicerçado no Amor Exigente, porque senão você cai na codependência e volta a ser uma manteiga derretida, né? Codependente, né, Cláudia? Sabe? O que vocês estão falando é perfeito. Só tem uma coisa. Vocês têm que se preparar. Vocês não podem vir conversar na diretoria sem saberem exatamente o que vocês querem e terem como que seja uma reunião de diretoria programada com aquele começo, meio e fim. É importante que vocês vejam isso. E nisso existe dificuldade. Qual foi a maior dificuldade para vocês? Para estabelecer aquele programa que vocês idealizaram, não chega totalmente completo, mas chega perto do que é o ideal. Qual a dificuldade? Bom, a minha, dona Mara, eu penso que foi realmente estabelecer as consequências quando as regras que nós estabelecemos não eram cumpridas. E isso é muito dolorido, porque a gente quer que os nossos filhos tenham de tudo e que... Por que a gente não pode ajudar, não é? Então, sabendo que eles precisavam ter consequências, verificando que aquelas consequências estavam fazendo uma transformação na vida da família e deles e nossa também, mas ainda assim era dolorido. A ponto que o meu filho Cassula, quando fez 18 anos, tirou carta e de vez em quando eu emprestava o carro para ele e ele nunca fez uso. Ele foi dos quatro o único que nunca fez uso. E ele, numa das situações lá de ir para a faculdade e voltar com o meu carro, ele bateu o carro. E aí, eu falei, olha, tudo bem, aconteceu, né? Mas vai ter que pagar a... O conselho. O... como é que chama do seguro lá? A fiança, né? E aí, dona Mara, ele já era... Fazia um trabalho ali de... Na própria faculdade, né? Ganhava muito pouquinho. Mas ele pagou durante 10 meses seguidos, em 10 vezes, a tal da fiança do carro. E todo mês ele vinha com o dinheirinho, ó pai, o dinheiro da fiança, o dinheiro... E eu já no segundo mês já queria... Ai, não, meu Deus do céu. E foi muito mais duro para mim do que para ele. Para ele foi um grande aprendizado. Ele nunca mais bateu o carro nenhum, nem os dele ele nunca bateu. E, para mim, foi realmente um ensinamento que o amor exigente me trouxe e que eu vi que funcionava e dava certo. Mas é uma grande dificuldade. Eles têm que assumir a responsabilidade daquilo que eles fazem. Isso mesmo. Para você, minha filha? Para mim foi isso também. Colocar o limite e ter que lidar com a consequência. É muito difícil. É muito difícil a gente reconhecer que o outro é capaz de lidar com essa responsabilidade. Eu tinha uma sensação, quando eu colocava o limite, assim... Ai, mas tadinha. Ai, tadinha. Nossa, mas não precisa disso. Ai, mas por... Né? Então, isso me doía muito. E sempre foi muito complicado. Não me lembro de ter conversado, ter colocado um limite para a Carolina. Tinha um show importante para ela. Acho que era da Beyoncé, que era um show no Morumbi. E ela queria ir com as amigas. E ela não fez o que a gente combinou e ela não foi ao show. Eu me tranquei no banheiro, chorei muito. Porque eu fiquei com o coração partido. Porque era um lugar maravilhoso que ela poderia ficar seguro com as amigas. Mas eu tinha combinado. E ela não cumpriu e ela não foi. Não foi sofrido. É muito difícil. E aí, Dona Mara, será que foi por situações como essa e eu e a Cláudia vivemos, que a senhora resolveu colocar um décimo segundo princípio no amor exigente, para explicar para nós, brasileiros, o que é realmente amar? Olha, Luiz Fernando, primeiro, esses dois últimos princípios vieram da dor dos pais que chegavam lá. Para mim foi muito difícil. Eu estava chegando ao amor exigente porque eu tinha perdido um filho. E havia pais sofrendo tanto que eles me diziam que eu queria que ele tivesse morrido como o Francisco e não morrido para nós por meio da droga. Quer dizer, aquilo, de certa forma, mexeu comigo tão profundamente que a exigência na disciplina era uma necessidade para esse amor pleno e para protegê-los para nós. O objetivo era não perder filhos para a droga ou para as consequências da droga. Então, foi isso que veio o amor e a exigência, mais do que qualquer outra coisa. Agora, eu estou de âncora, mas eu não sei o nosso tempo, então você assuma aí. E a gente querendo tanto ouvir a Dona Mara, porque como eu disse, ainda pouco a gente bebe da fonte, né? Toda segunda-feira aqui. Mas agora é da fonte mais do que genuína, né, Dona Mara? E eu queria... Minha filha, para terminar a minha atuação, qual a maior beleza para você desse programa? A maior beleza. Minha maior beleza é a transformação real, que a gente percebe. E na minha experiência pessoal, eu transformei a minha vida. Hoje eu posso falar, assim, com muita tranquilidade, que eu tenho um casamento bom, saudável, gostoso. Minha família é uma família linda, saudável. E eu sou muito feliz e muito grata ao amor de gente e a Deus, né? Mas também porque eu vejo aqui nas conversas, e eu digo isso, não que todas as famílias conseguiram recuperar seus entes queridos, mas todos que pertencem ao amor exigente entendem quem eles são, qual é o papel deles aqui. Eles estão inteiros. Então, amor exigente pega uma pessoa quebrada, então imagina uma xícara toda quebrada, espatifada e devolve em uma obra inteira, bonita e perfeita. Então isso, para mim, é uma beleza. É maravilhoso. Eu creio que a maior beleza do amor exigente é o incentivo de que as pessoas sejam sóbrias. E aí, entendendo que sobriedade não é deixar de usar drogas, mas é ser uma pessoa plena, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que está a serviço dos outros, uma pessoa que aprende a ser mais paciente, mais tolerante, perde aquela impulsividade. E quando eu digo isso, eu não estou falando só dos dependentes químicos, não. Eu estou falando dos pais também, que também chegam ao amor exigente, impulsivos, às vezes com outras compulsões que não são drogas, mas vocês vão falar daqui a pouco sobre a questão das mídias. E hoje, quando o amor exigente começou, há 40 anos atrás, nós não tínhamos essa questão de compulsão por mídias, compulsão por jogos eletrônicos. Então, eu penso que a maior beleza é a transformação que o amor exigente promove para que as pessoas comecem um processo de sobriedade. E que não tem fim, viu, Dona Mara? Tem aposentadoria no amor exigente? Não. E nem tem a consciência de que eu atingi a perfeição. Cada vez nós vamos ficando mais exigentes e vamos olhando de maneira mais profunda todas as coisas. Então, olha, é tão bom estar aqui, fazia tanto tempo que eu não vinha. Deveria vir mais vezes. É bonito, você está bonita, o programa está lindo. Esses rapazes estão cada vez melhores. As moças, parabéns para vocês todos. Alegria de estar aqui. Obrigada, Dona Mara. Olha, volte, porque hoje não valeu. Eu quero mais uma segunda-feira dessas para a Dona Mara. Faça um acordo com ela, porque por mim ela estaria todas as segundas feias. Eu também, eu adoraria. Eu só dou uma desculpinha porque eu sei que a senhora mora longe, mas pelo menos a cada 15 dias. Minha filha, olha aqui o que nós temos que é uma beleza. 40 anos. Uma revista mensal que traz um monte de ideias e de conhecimentos que são necessários na família de adolescentes. E nós vamos fazer 40 anos. Todos estão convidados. Ainda tem vaga? Ah, chegando... Chegando a dia 27, né? É, dia 27. E no domingo a nossa assembleia. E Dona Mara, você sabe, né, Cláudia, que além de ser a nossa cofundadora, ela é por nosso estatuto, nossa presidente de honra. Eu sou só presidente da diretoria executiva até novembro agora. Depois vai ter outro. Mas a Dona Mara continuará presidente de honra. Então, Dona Mara, gostaria que a senhora declarasse aberta a celebração dos 40 anos do amor exigente que estamos começando hoje e vai até domingo que vem. Olha, tem tanta coisa bonita para sendo preparada para receber você, mas a coisa que mais toca o meu coração é estar ali com todos vocês. Vocês disseram a beleza daquilo, daquilo outro para mim. A beleza do amor exigente. São os filhos que eu adotei e que eu amo de todo o meu coração. Venha aos 40 anos do A.E. Vai ser lindo lá. Já é. Olha, anota aí para você entrar em contato e já confirmar sua participação. O WhatsApp é o 1925196555. 1925196555. E o site é amorexigente.org.br. E acompanhe nas redes sociais Amor Exigente Oficial. Força, fé e alegria. Obrigada. Meus parabéns. Parabéns a você. Muito lindo o seu trabalho, muito lindo, muito lindo. Obrigada, parabéns, Luiz Fernando. Obrigada, Luiz Fernando.